E aí turminha, você que acompanha aqui o canal Repórter Carneiro Ivan Vaqueiro Pra você que não é inscrito, se inscreve no meu canal Aí deixa o like, comenta e compartilha com a galera Nesse momento eu tô aqui no sítio Vou colocar água aqui pra minhas cabras Aqui um pé de pimenta, horta orgânica Aqui é tomate Tá bem carregado, bastante tomate aí pessoal Vamos aqui colocar só quente Sabadão, hein E umas pananeiras nanica Pra ter esses dias aí É isso aí Aqui eu mando a caru Vamos lá Vou colocar água que elas já estão com sede Aqui é o secado, elas dormem Eita, que sozinho, tá quente E aí turminha, você que tá me assistindo aí, deixa o seu like Deixa aí o seu comentário Fala de onde vocês estão me assistindo, tá bom? Chega Aqui é onde elas dormem Vem branquinho, chega Cochinha Chega branca Vem Vem beber água, chega Agora você chegou, olha a branquinha aqui A branquinha tá Nesses dias da cria Tá bem buchudinho E foi Tá aí pessoal, bebendo água aqui Lá vem a roxinha ali O que foi? A branquinha tá ali, tá? Nesses dias ela cria Então assim a merda não se assiste, pessoal, né? Ela tá começando a chegar o tempo de estiar E o mato começa a secar E agora a gente tem que agitar mais Colocar um capim Uma cana, uma coisa verde Para os animais, né? Essa aí é a vida no sítio O que foi? Olha O que foi? Hã? Mãe O que? Esse aí turminho Um abraço pra vocês Todos vocês que me acompanham Que assistem nosso canal Só tenho A agradecer a cada um de vocês, beleza? Acompanha aí vários vídeos bacanas, viu? A gente tá colocando conteúdos bacanas Sobre o homem E sobre A mulher do campo Aqui Colocando eles dormem Mandar um abraço pra Ademir Paulino Lá em São Paulo Valeu Canal Zé Loto Matuto Valdo Sertanejo Aquele abraço, meu patrão Fica, bebê, Alguinha, vá A vida não é feito Vamos lá em São Paulo Valdo lá em Campina, meu irmão Aquele abraço Tamo por cá, hein? Tamo por cá A gente tá entrando sozinha quente Branca lá em São Paulo Aquele abraço É isso aí, turma Aqui eu pronto capim, pessoal Porque aí eu vou cortando capim aqui, ó Que eu saio cada do lado E aqui eu vou Vou jogando aqui do lado, entendeu? Fica mais prático, né? Mais fácil de se lidar, né? Aqui Plantei de macaxeira Feijão lundum Mais bananeira plantada ali, ó Isso aí É o Branco Vem cá, Branco Vem Vem aqui Chega Vem Vem cá, Branco Chega Vem, Branco Vem, Bratinha Vem aqui Vem aqui Pessoal, vem você Chega Vem, Branco Vem Vem, Branco Vem, Branco, aqui Vem Aqui é o Branco Vem Chega, Branco Vem Vem, Pretinha Vem Pessoal, vem vocês aqui Vem, chega Vem E aí, Brancão E aí, Tatu Cabo Macho Aê, turminha Isso aqui é o Branco Isso aqui é o famoso Branco É o reprodutor Com o seu namorado ali Pretinha Já vou botar água Pra você lá Vem, Branco Cabo Macho Olha lá, Pretinha É, turminha Isso é a vida do cedo Vou botar uma parte de mim Aqui pra eles E já vamos lá Ver se tem água Não sei se tem água lá Coloca lá Água Água pra eles É isso aí, turminha Boa, forte abraço Pra você que tá assistindo até agora Se não é inscrito Já se inscreve Se inscreve no nosso canal Deixa o seu like E compartilha com a galera Sempre a gente tá postando vídeos Conteúdos Bacana aí pra vocês Sobre o semiado nordestino Turminha do nordeste Que tá fora Acompanha, né Nosso semiado nordestino Um forte abraço Obrigado aí Pelo 40 de todos Pelo 40 de todos Pelo 40 de todos